Sexo e Karate Lembrei de você, liguei pra um chinês Que me falou outra vez Que você não gosta mais de mim Que você não gosta mais de mim Sexo e Karate 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 Sexo e Karate, eu não quero mais ver Whisky sem relo e eu voltei pra TV Telefonei, falei com você Está caçando na Globo? Sexo e Karate Pois eu também não gosto de você Sexo e Karate 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 Yee-hah! Yee-hah! Chee-hah! 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 Chee-hah!